Oi gente, vamos começar mais um vlog, esse vlog é especial, estou indo para São Paulo a convite da MAC MAC é aquela marca linda canadense de cosméticos e estamos indo para a coleção da Julia Petit para o lançamento da coleção da Julia Petit, ela é muito linda, ela é muito diva quem não acompanha há muito tempo sabe que eu sou muito fã da Julia e eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada com esse convite, então já vou começar o vlog agradecendo a MAC pelo convite estamos indo agora para São Paulo já estou indo ao porto, eu estou aqui no WhatsApp falando com o Lu, descobri que ele vai vir de parte comigo fiquei bem feliz porque você sabe que o Lu é um super amigo meu então estou indo para lá, para São Paulo, estou super animada e let's go São Paulo, estou tão animada gente, tô animada com essa viagem Cheguei em São Paulo e gente, ontem eu vim no Climatem, a previsão estava muito velha do que está, está muito congelante aqui e eu não trouxe muita roupa de fio, muito provavelmente vou deixar de compras mas depois de comer mais para vocês, agora eu vou encontrar um motorista desculpem a luz fantasmagórica, é porque eu estou usando o flash do celular, porque senão vocês não me encergam já estou no carro, está chovendo a beça aqui em São Paulo, não sei se vocês conseguem ver, está bem escuro porque a gente está na estrada de Guarulhos para São Paulo a MAC mandou um motorista buscar cada pessoa no aeroporto agora a gente vai para o hotel cheguei no quarto de hotel, não sei como está a iluminação porque a iluminação de hotel é sempre mais ou menos quarto tem duas camas de solteiro tem repetitivos vamos lá, vamos ver se eu consigo ligar mais luzes será que tem mais luzes para eu ligar? eu acho que não, então tem também uma ali que está apagada bora lá, bora tentar ligar tudo o ar-condicionado, assim que eu ligo bota o cartão ali na frente, ele já liga tem o espelhão, que dá para mostrar o look adoro esses looks assim para o aeroporto blusa folgadona, calça folgadona, sapestilha não gosto de nada que me aperte, não sou obrigada a ser salto e aqui tem o espelhão, super secador adorei porque não trouxe o meu e ainda mais é isso, agora tem uma sacolinha da MAC para mim vamos ver o Lu chegou eu cheguei, gente e agora a gente vai jantar estou matando a saudade eu nem estava com tanto assim ainda, né? porque eu acabei de voltar de Salvador tem um mês tem um mês não, mentira, eu estava com um pouquinho assim, vai não posso deixar ela se achar muito, gente e agora a gente vai para pai e depois a gente vai sair com alguns outros amigos tomando drinks levar o pessoal para dar as vozes de São Paulo não estou podendo nem beber, mas eu vou lá oxe, por que não? porque eu estou tomando remédios já estamos no restaurante o Lutar no celular e não arraga o celular, gente estou batendo com o celular deixa eu contar para vocês a gente combinou de sair para beber hoje para dar a voz das pessoas de fora mas sobrou para quem ficar falando com todo mundo e tipo, vamos, estamos aqui, estamos ali ok? para mim então estou aqui organizando o negócio, entendeu? ele me engana voltei para o quarto dei uma retocada na MAC nem botei a chave no lugar e eu vou sair assim mesmo eu decidi não trocar de roupa não está confortável, está chovendo então vamos sair assim mesmo eu vou para um barzinho e o Lu falou que é bem potecão então eu não vou nem me preocupar com o look do dia a Liz também vai e vai uma galera eu vou filmar lá quando chegar beijos então já chegamos ninguém está no celular todo mundo te castigo ela vai gravar um vídeo o André, a Raquel, a Elô, o Raoni, a Fran, o Paulo, o Lu e a Liz e eu e é isso a gente vai fofocando então tchau amanhã vai a gente vai ficar fofocando e amanhã eu falo mais com vocês gente, nem comecei a beber minha bebida está intacta eu já estou ficando louca já está, 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 está eu sei você não comecei e falou que não ia beber porque estava de dieta mas eu não tinha a ideia dela ela falou você vai beber amanhã porque eu também vou ridícula gente, a pessoa bebe duas cervejas e já está assim, ó se jogando no lobby do hotel e a Liz não sei o que que ela está procurando na boa gente, a Raquel é maluca, gente eu estou conhecendo ela hoje já cheguei a essa conclusão assim, rápido olha, você está me defamando para as suas leitoras gente, eu estou adorando ela ela está me defamando o que é isso? o povo nem me conhece não, adorei a Raquel, tá, gente mas ela sabe que eu só brinco com o que eu gosto então olha pra isso de franjas, deitada é muita franja igual ela me filmou de roda bora subir, gente gente eu peço gente eu falei que como a gente não sabe gente olha, vocês não estão entendendo gente vocês não estão entendendo o fio um troço o que a gente pegou o pior taxi gente, sério ridículo foi o pior taxi que eu já peguei na minha vida que eu não sei profissionalismo gente está fora da casinha desculpa, gente não é porque a pessoa é de idade mas ele está fora da casinha primeiro a gente já rodou a São Paulo foi tu a gente achou que a gente ia ser sequestrada a gente achou que a gente ia ser sequestrada a gente achou que a motorista ia ser sequestrada e eu estou no sétimo meu quarto era no terceiro eu vou tomar o quarto a gente já fica no meu quarto então, meninas eu estou semi pronta já estou com o look só que eu estou de havaianas porque sou muito descolada gente, são oito e meia da manhã são oito e meia da manhã a gente tem que estar no lobby pronto às dez não, às nove e meia e eu vou me arrumar ainda só finalizar o cabelo e botar o salto passar um batom então, dá tempo a gente está indo tomar café da manhã o gol está aqui já está pronto eu estou aqui 100% pronto eu estou e é isso então, eu já estou pronta é só conseguir botar anel e pulseirinha porque o pullover ele cobre tudo e não cabe nenhum colar acho que o colar vai ficar muito over também botei um banquinho pequenininho estou mais relax só botei um salto para dar uma arrumada no look e é isso já estamos prontos o Lu está tomando aguita ai caramba não estamos prontos não estamos prontos não o Lu ainda vai ter que fazer uma pequena alteração você vai contar? vou contar a minha calça é toda rasgada certo? minha cueca está vazando porque essa cueca é muito grande então eu vou ter que trocar de cueca é, muitos pequenos ajustes pequenas alterações eu tentei ser discreta mas o Lu não tem besteira então ótimo então já estamos na van tem uma galera aí atrás dêem oi galera o Lu está aqui na frente comigo olá, para variar no celular bom dia a gente faz a frente também o Lu está falando chegamos acabamos de chegar no evento e eu vou vlogar tudo para vocês desculpa tem várias pessoas vlogando falando mas é bem bonito eu quero gerar look aqui deixa eu fazer mais geral para vocês tá, mas tá mas tá vlogueiros barulhinhos a Fri está aqui meu então olha quem está aqui ela desde setembro não me fez não falou comigo não me abandonou olha tem que ser amiga oi eu sou amadora este ano tá estou de vários olhos então gente está todo mundo aqui fora deixa eu fazer mais geral tem que combinar isso agora eu divulgo no meu canal deixa eu fazer mais geral oi a Bruna a Nina a Nina vocês já viram ninguém mais vai ver a Nina a Ju Góis a Ká a Tati a Pri de novo é só eu apareço só a Pri aparece no meu vlog mais ninguém e agora eu vou tirar o look peguei a câmera para o Lu tirar meu look e vamos lá já estamos sentadinhos aqui e vai começar clássico é um color natural você pode realmente tornar o que você quiser porque é tudo que você tem é fantástico é fantástico eu estou há dois anos e meio esperando por este momento é uma emoção nossa coleção foi feita nasceu o bebê nasceu e o Xubun está nascendo é é assim essa coleção foi feita pensando em muitas pessoas nas conversas tem muita gente aqui que trabalha na internet que nem eu que conversa com mulheres meninas todos os dias sabe que delícia sabe todos os problemas e as provas que elas passam para fazer maquiagem fazer maquiagem durar aqui no Brasil ficar bonitas então essa coleção foi feita para a mulher brasileira a gente pensou em três tipos de pele diferentes a gente tem uma pele bem feita que é a dela que está bem mais a minha filha está mal feita a minha filha está mal feita a minha filha está mal feita eu não tenho responsabilidade uma pele mais feita gente a minha filha me abandonou me abandonou não abandonei a minha filha está morrendo de saudade gente que bom que ela veio ela falou ai eu não sei se eu vou e sumiu mas eu vim mas ela veio por aí de mesa minha casa está aqui oi ela só quer saber dos profetas ela vai saber de lado de ninguém a Kai e a Pri estão ali estão comendo tem uns buracos aí na mesa que saiam o Lu e a Nina e eu não como croquete então não vou esperar então gente estou aqui vim para o quarto falar com o Gui diz oi amor oi amor o Lu acabou de passar aqui mas ele foi no quarto do Paulo e da Fran pegar algumas fotos do evento de mais cedo e eu agora vou deitar já um pouquinho na cama vou ficar mais relaxando do que tudo para não ficar de noite com muito sono muito cansada então meninas eu me arrumei muito rápido porque a gente ficou conversando quando eu fui ver agora já estava em cima eu fiz um babyliss não pegou muito bem mas eu passei o fixador e prendi o cabelo assim de ladinho e meu look é este é uma blusa mais folgadinha assim com uma saia uma saia justinha e uma camiseta com paeta e fosco vamos agora agora vou dar um salto e vamos sair já está bem em cima da hora chegamos aqui para a Bruna a gente conhecia a Bruna hoje já apaixonei ela é muito fofo já estou convidando a minha esposa para a viagem com essa família é, lá vai a Anny a Carol estão aqui a Raquel está brilhando olha o rosto agora olha o rosto agora que coisa gente vamos tomar maravilhosas toda brilhando só para lá tudo bom saudades de você amigo dá oi tudo bom tudo tudo eu vou a gente fala assim nossa eu acabei com a chapa parece que eu ia ficar credo olha quem faz o que eu falei tudo bom tudo tem a curva do rosto Hoje vai ficar assim pra dizer, né? E depois eu filmo mais E todo mundo tá tirando o look aqui E o Lu vai tirar o Marcel que agora eu vou parar de filmar E aí Oi gente Oi gente Agora a gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó gente A gente chegou da vinho, então a gente foi comer em algum lugar Gente, eu tô louco O Paulo tá gordo Segundo ele O Lu tá louco Eu tô ok Eu tô com sono Eu preciso dormir Eu preciso arrumar mala Então é isso Gente, como é que eu vou levantar agora? Me calhei Então gente, já tô pronta no hotel Só precisa fechar o sapatinho Eu acho que vou fazer uma make também Porque eu tô destruída A gente chegou Tipo, acabava a festa uma hora da manhã Depois de lá a gente foi comer Pronto meninas Já... Gente, eu tô muito louca Já estou no carro Indo de volta para Salvador Pro aeroporto agora Tchau 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 Tchau